A presidenta Dilma Rousseff embarcou hoje de volta à Brasília depois da visita oficial de quatro dias à Índia, onde participou da reunião do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro foram fechadas parcerias para fortalecer a economia do grupo e acordos na área de ciência e tecnologia. O turismo Brasil-Índia também esteve em discussão. Uma verdadeira maratona de debates e vários encontros bilaterais. Assim foi a primeira visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff à Índia. Durante a quarta cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, os países reafirmaram posições comuns relacionadas à questão da segurança internacional, a retomada do crescimento e a construção de uma agenda própria do grupo. Nós assinamos dois acordos muito importantes com o objetivo de promover o investimento em moedas locais, acordo assinado pelos presidentes dos bancos de desenvolvimento dos países do BRICS e assinamos também um acordo para facilitar a concessão de cartas de crédito no contexto dos BRICS. Além do mais, nós tivemos o anúncio da constituição de um grupo de trabalho voltado para a elaboração de estudos, para a construção ou para a organização e instituição de um banco de desenvolvimento do BRICS. Na relação Brasil-Índia, houve o compromisso de aumentar as trocas comerciais e as parcerias em vários setores, em especial aqueles com forte componente tecnológico, como aeronaves, medicamentos, biocombustíveis e energia nuclear. O que está valendo a partir de agora é a parceria com o programa Ciências Sem Fronteiras. Não só para o envio de estudantes brasileiros para áreas de excelência na Índia, no campo da engenharia, de uma maneira mais ampla, em áreas como nanotecnologia, como biociências, oceanografia, enfim, foram identificadas áreas em que a Índia tem excelência e também nós vamos receber pesquisadores indianos no Brasil. O turismo também teve espaço na pauta. No ano passado, 11 mil brasileiros estiveram aqui na Índia e 18 mil indianos visitaram o Brasil. Além de aumentar o fluxo de turistas, a ideia é também trocar experiências nessa área. Eles querem um pouco da nossa experiência em turismo de sol e praia, turismo de aventura, e nós temos muito interesse no turismo rural que eles já praticam aqui na Índia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto